Gente, Ana Hickman confirmou a agressão, a desavença, a briga dela com seu esposo Alexandre. Eles brigaram, realmente, ela falou, confirmou, através da assessoria dela, foi confirmada, tá? Realmente houve tudo isso, sabe? Só que a integridade física, como ela mesmo falou, está muito bem e não se machucou. Ela fala que sim, que aconteceu essa situação com o esposo dela, Alexandre, e ela. De fato, ela comunicou à polícia. Bom, saiu agora essa última nota, dizendo que a assessoria confirmou que sim, que de fato aconteceu essa briga entre ela e o Alexandre, né? E que, de fato, ela comunicou à polícia e que, de fato, ela está bem. A integridade física dela está bem, mas aconteceu realmente. Viu, pessoal? Não adianta, cara. Não adianta ser milionário, não. Eles são milionários. Ana Hickman, desculpa, Ana Hickman e o marido dela são milionários. Eles têm hotel em Gramado, restaurante no hotel dele. Eles são milionários. Ana Hickman é milionária junto com o esposo dela. E houve, sim, tudo isso aí, tá? É de verdade agora. Foi ela que confirmou. E ela confirmou através da assessoria dela. Ela confirmou através da assessoria dela que a integridade física dela não foi atingida e que está tudo bem com ela. Porém, ela realmente chamou a polícia. Ela realmente deu parte do marido dela, Alexandre. Então, é isso aí, pessoal. É de verdade. São ricos, são milionários, mas acontece isso em qualquer família. É do pobre, mas como diz uma comentarista aqui, uma moça que fez um comentário, é, são ricos e não vai dar em nada, né? São ricos e não vai dar em nada. Então, é isso aí.